Nosso vídeo de hoje para trazer essa notícia muito boa, confirmada pelo presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, ainda em coletiva, não coletiva, melhor dizendo, entrevista exclusiva à Rádio Band News de Goiânia, muito obrigado aí a rapaziada, que acabou fazendo essa boa matéria com ele ainda nesta manhã da segunda-feira e o presidente do Goiás cravando a permanência do lateral esquerdo Sávio, de 27 anos de idade, para o ano que vem. É uma informação que inclusive a gente já havia passado aqui no canal, mais ou menos uns dois meses atrás, né, quando eu cravei, o Sávio foi lá no Instagram e me respondeu também que iria, que iria continuar no Goiás e que iria permanecer para 2023, cumpriu, né, a sua palavra, muito satisfeito com o Clube Esmeraldino e permanecendo para o ano que vem. O que disse o Paulo Rogério Pinheiro? Vou contar aqui para vocês, abre aspas. O planejamento para 2023 está todo feito, já renovamos com os jogadores, te falo em primeira mão, o Sávio está renovado com a gente, estou acabando de fechar a negociação com o Rio Abre de Portugal. O jogador já tem um pré-contrato conosco, o Reinaldo já tem proposta de renovação nas mãos do seu empresário e assim por diante. Fecha aspas, né, o que disse o presidente Esmeraldino. Além desse assunto, né, ele falou também dos jogadores já contratados, são três no total, fecharam meio que um pré-contrato com o Goiás, outros já acordados também para o ano que vem. Vou deixar o vídeo onde eu falei especificamente sobre esse assunto aqui na tela final. Então, um passo importante, o Goiás que a diretoria ali, no momento que o Goiás já venceu aquele jogo contra o Santos, chegou nessa casa de 36, naquela ocasião, se não me engano, foi 38 pontos. Aí sim, já olhando para 2023 o planejamento da temporada e não entrar naquele leilão maluco, né, como geralmente costuma acontecer no final do ano. Sobre o lateral esquerdo, o Sávio, um complemento aqui da informação lá do Instagram do Imprensa Verde. Ele confirmou que ainda não tem o seu valor da opção de compra, inclusive outra informação exclusiva aqui do Goiás News. Eu perguntei para o presidente do Goiás, mais ou menos ali por volta de um mês e meio, dois meses atrás, qual era a situação do Sávio. Ele disse que estava emprestado com opção de compra e, segundo aí o Imprensa Verde, essa imprensa, o valor da sua multa recisória, melhor dizendo, ainda não foi divulgada, mas gira mais ou menos na casa de um milhão de reais. E é algo que a gente pode até imaginar mesmo, isto porque o seu valor de mercado, segundo o site Transformate, ele gira mais ou menos na casa de 2 milhões, de 225 mil euros, o que na cotação do real daria mais ou menos o quê? 1 milhão e 100, 1 milhão e 200, vai depender muito da cotação do dia, mas mais ou menos entre isso, não acho que deve fugir muito desses valores, entre 1 milhão a 1 milhão e 500 mil reais, o valor da opção de compra do lateral esquerdo Sávio. Inclusive, segundo o Imprensa Verde, o seu contrato deve ser de dois anos, ou seja, mais dois anos, 2023 até 2024. Na minha opinião, vai ser um pouco maior, tá? Isso porque o Sávio já tinha um contrato longo lá no Rio Ávio e até 30 de junho de 2025. Então, assim, no caso, ele pelo menos iria tentar repassar um contrato próximo a isso, sabe? Pelo menos até a metade de 2025 ou, quem sabe, até dezembro daquele mesmo ano. Porque, assim, não é um jogador novinho, tem 27 anos de idade, o seu aniversário, até confirmar aqui para vocês, é no dia 26 de maio de 1995. Então, no ano que vem, ele irá completar 28 anos. Em 2023, 28, 2024, 29, acho que pelo menos até 30 anos o lateral esquerdo Sávio consegue, sim, ajudar o Goiás. Cuida muito bem dessa sua parte física, acho que pode fazer pelo menos um contrato um pouco mais longo do que isso, né? Pelo menos até dezembro de 2025. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa baita notícia, né? A permanência do Sávio para o ano. Vou comentar aqui também essa situação do lateral esquerdo Sávio. Ele que, desde a sua primeira fala como jogador do Goiás, já demonstrou muito satisfeito com o Clube Esmeraldino. Inclusive, na sua coletiva de apresentação, ele falou que queria ter um contrato longo, tanto quanto o seu companheiro, que já foi, por exemplo, eles jogaram juntos na Ferroviária, o goleiro Tadeu. Ele falou que gostaria de ter um contrato longo como o dele, né? O Tadeu tem contrato até dezembro de 2026 com o Goiás, né? Ou seja, o lateral esquerdo Sávio tem nessa sua renovação já encaminhada. Pode sim ter mais ou menos um contrato parecido com o jogador. Inclusive, o Sávio já foi uma intenção do Goiás, inclusive, na última Série B do Campeonato Brasileiro. O nome que estava dentro da lista. Acabou que não veio naquele período. Quando jogava no América Mineiro também chamou bastante atenção. O Edmil deixou escapar também uma vez no pós-jogo, inclusive, da própria Rádio Band News. Eles que fazem uma cobertura muito boa, né? Novamente, muito obrigado aí, rapaziada. Depois do jogo contra o Santos, lá na Vila Belmiro, uma vitória do Goiás por 2x1. Com dois golaços do Pedro Raul, o Edmil e o Pinheiro já haviam dado sinais que o Sávio iria continuar para o ano que vem. Ele falou o seguinte, olha, a gente já estava procurando os jogadores para o ano que vem. Já temos uma base já pronta, como por exemplo, o Tadeu. Aí ele mencionou outros nomes como o Maguinho, o lateral esquerdo Sávio, o Marquinhos Gabriel. Ou seja, ele já deu o Vinícius também. Então, assim, ele já deu um sinal que, opa, peraí, na teoria o Sávio só tem contrato até o final do ano. Mas não, já encaminhando essa situação nos bastidores para a continuidade dele, que ainda tem contrato lá em Portugal, possivelmente tendo essa sua opção de compra no final da temporada. Acho uma boa. Outra coisa também importante que o Paulo Rogério Pinheiro disse nessa sua entrevista, na pequena parte que eu acompanhei, ainda não, acho que deu mais ou menos 40 minutos no total. Eu acompanhei apenas uns 20 antes de gravar aqui para vocês, mas essa parte do planejamento do elenco. Ele disse que a reapresentação, visando o ano que vem, irá acontecer no dia 15 de dezembro. Ou seja, uma novidade, né? A Copa do Mundo que vai começar aí mais ou menos lá no dia 21, né? Se eu não me engano, no mês de novembro. O Campeonato Brasileiro que se encerra no dia 13, no domingão, contra o São Paulo, aqui na Serrinha. Então, a partir do dia 15 de dezembro, já tendo essa reapresentação para o ano que vem. Sobre essa entrevista do Paulo Rogério Pinheiro à rádio Bandinho de Goiânia. Muito obrigado aí novamente à galera que confirmou uma proposta oficial para a renovação do zagueirão Reinaldo. Isso mesmo o que disse aí o presidente Esmeraldino a respeito do assunto. Abre aspas. O Reinaldo já está com uma proposta de renovação oficial na mão do empresário dele. Fecha aspas o que disse aí o Paulo Rogério Pinheiro. Então, mandando bem a real sobre essa situação do zagueirão e vários outros jogadores que têm o seu contrato se encerrando nessa reta final do ano. Sobre, assim, o principal time do Goiás, eu sinceramente, são poucos jogadores que acabam o contrato agora no final do ano. E aí a gente tem que dar os créditos também para a diretoria. Isso é muito bom. Dentro do time ideal do Goiás, porque seria o time ideal hoje do Goiás na minha visão. Tadeu, Maguinho, Caetano, Reinaldo, Sábio, Auremir, Dieguinho, Marquinhos, Gabriel, Vinícius, Tadá e o Pedro Raul. Desses jogadores, apenas dois não têm contrato, três, né? Mas o Pedro Raul, obviamente, já vai sair. Só dois, então, na teoria, assim, dos possíveis, não têm contrato. Tanto o Reinaldo, quanto também o Auremir. O Caetano é outra situação, que aí se o Goiás vai ter que conversar novamente com o Corinthians, né? Para um eventual empréstimo, acho difícil, mas, por que não, vamos tentar manter. Sobre os jogadores com contrato, o Dadeu tem até 2026, o Maguinho até 2024, o Sábio renovou também até 2024, e lá na frente, né? O Dieguinho também nesse mesmo período, o Marquinhos, Gabriel, até 2023, Vinícius até 2025, e o Pedro Raul, né? Possivelmente vai sair. O Dada Bem Monte também tem contrato só até o final do ano, mas, possivelmente, não é possível que o Goiás ia deixar ele sair, assim. A opção de compra do Goiás é mais ou menos 3 milhões, 3 milhões e 200 mil reais. Pode até ser um valor alto, mas, pelo que vem desempenhando, performando, melhor dizendo, o Dada Bem Monte nessa Série A do Brasileirão, é uma quantia bem justa. E o Reinaldo, sim, já conhece muito bem o clube, já jogou muito bem a Série B no ano passado, com 34 partidas no ano. Nessa temporada, soma até aqui 45 jogos, né? Antes dessa partida, obviamente, contra o Atlético Paranense, 28 atuações na Série A do Campeonato Brasileiro, de 35 rodadas possíveis. É o jogador titular absoluto. E, na minha visão, tanto para o Goiás quanto para o Reinaldo, seria uma boa. A gente tem que olhar também e valorizar o nosso, né? O Goiás vai para o seu segundo ano de Série A, provavelmente com a Copa Sul-Americana, uma competição que o Reinaldo ainda não jogou na sua carreira. Então, por que ele mudaria de time aqui no Brasil? Não faz muito sentido. Se a gente estivesse, por exemplo, voltando para a Série B, a gente fala, putz, se receber uma proposta, ah, do Cuiabá ou até mesmo do América Mineiro para o ano que vem, a coisa pode ficar pior. Mas não, o Goiás também vinha crescendo juntamente com o jogador, né? O Goiás jogou bem na Série B, conseguiu o seu acesso, o Reinaldo foi peça fundamental nisso. Agora, na Série A, conseguindo a permanência e caminhando, também a sua classificação na Copa Sul-Americana, o Reinaldo também, novamente, uma peça importante para isso. Vejo com bons olhos, tanto para o jogador, quanto também para o Goiás, essa sua renovação de contrato. E assim, me esquece esse negócio de um ano, né? Bora renovar pelo menos por duas, três, quatro temporadas com esse excelente jogador e tem apenas 25 anos de idade, tem pelo menos mais uns oito anos para queimar de linha dentro aqui do futebol brasileiro tranquilamente. 1,86m de altura, canhoto, não é tão bom na saída de bola, mas no restante, cara, de antecipações, né? Muitos anos que eu não vi um zagueiro tão bom, tão inteligente quanto o Reinaldo no Goiás. Sobre a sua renovação no começo do ano, ficou aquele vai e vem, pelo jeito ele tinha propostas do futebol japonês, ele vê com bons olhos essa mudança para o futebol do exterior, mas aqui no Brasil ele já reconhece isso, gosta muito da cidade, dos seus companheiros também, então quer sim continuar no Goiás. Mais ou menos umas duas semanas atrás ele disse que não estava pensando a respeito desse assunto, mas como confirmou o presidente Alve Verde, né? O Paulo Rogério Pinheiro, tem essa proposta para o seu empresário nas mãos dele para essa continuidade ou não do Reinaldo para o ano que vem. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, como eu falei para vocês, 45 jogos no ano, ele que foi revelado nas categorias de base do Mirasol, passou no Atlético Paranaense e na Ponte Preta quando estreou no Profissional lá em 2017, depois disso jogou no Tombense em 2019 na Série C, 2020 no Juventude também na reta final da Série B, uma rápida passagem no futebol português pelo Moreirense, apenas um jogo antes de ser contratado pelo técnico Pintado, né? Uma indicação exclusiva do Pintado naquela edição de Série B do Campeonato Brasileiro, um ótimo achado, né? Tanto do Pintado, né? Que a gente agradece, obviamente, aos serviços ao Goiás e também da diretoria Esmeraldina com o Arlen Menezes, que acabou efetivando essa contratação meio que no susto, né? Olha, é com esse jogador aqui, beleza, contrata ele aí. É uma boa possibilidade de mercado que acabou encaixando bem. Além do Reinaldo, né? Como eu falei para vocês, dos outros jogadores. Se a gente pegar todos esses titulares ali, igual eu falei, apenas o Caetano, o Auremir, depois lá na frente o Dada e o Pedro Raul. Só esses jogadores e o Reinaldo, obviamente, né? Que não tem contratos para o ano que vem. O Reinaldo e o Auremir, na minha visão, são os mais possíveis tranquilamente, né? Renováveis. Eu renovaria tranquilamente com o Auremir, pelo menos por mais um ano. E o Dada Biamotti também executaria essa opção de compra para a próxima temporada. Quero saber a sua opinião dos outros jogadores também do Banco de Reservas. Já gravei um vídeo exclusivamente sobre esse assunto, né? Quem fica, quem sabe, vai estar aqui na tela final para vocês acompanharem. Bom, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre receber os vídeos novos, né? Aqui no YouTube do Goiás. Eu vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição do nosso apoiador aqui do canal também. Vai estar aqui embaixo e também no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!